. . Toma. Toma. Noob! Bem! Tome! Noob! Toma! Noob! Tossing a grenade! No one in this! Tossing a grenade! Tossing a grenade! Tossing... 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 Morgen! Wuju... You got muot! Jovem! 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 Bobo Jovem! Jovem! Jovem O que é isso? O que é isso? Vamos! Estou cargando! Vamos! Não deixe de ir para a casa, senhor. Não deixe de ajudar! 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 Toma, noob Toma, noob Só faltam alguns textos Deixem-se o controle da maioria Não é como de sua mãe Ai Que 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 Ai, não, senhor, não Toma, noob